Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave no cruzamento das avenidas Norte-Sul e 7 de setembro, na saída para Santa Luzia do Oeste, em Rolim de Moura. O acidente envolveu uma motoneta Honda Abyss e uma motocicleta XTZ Lander. A condutora da Abyss foi surpreendida pela Lander, que segundo testemunhas trafegava em alta velocidade. O impacto da colisão foi extremamente violento, arremessando o Abyss a diversos metros do ponto de colisão. A condutora da motoneta sofreu fraturas e escoriações graves pelo corpo e foi prontamente atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que se fez presente no local minutos após o incidente. Os dois ocupantes da motocicleta Lander também foram atendidos pelos bombeiros. Apesar do forte impacto, ambos sofreram apenas ferimentos leves, mas foram levados para a UPA para exames mais detalhados. A polícia militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego, que ficou congestionado nas duas avenidas devido ao acidente. A perícia criminal foi acionada para realizar os procedimentos periciais, colhendo informações e evidências que ajudarão a esclarecer as circunstâncias do acidente.